Olá, tudo bem com você? Eu sou o Alexandre, diretor comercial da Bruna Nogueira Imóveis, e hoje eu tenho uma ótima opção para apresentar para vocês de uma casa de alto padrão no centro de Curitibanos. Venha comigo! Para você que gosta de passar o tempo com a sua família e seus amigos, esta casa oferece uma confortável área social integrada à área gourmet, sala de estar conjugada com a sala de jantar, teto com rebaixo em gesso e luminárias embutidas, piso em porcelanato polido e ainda um fácil acesso à cozinha com estilo americano. Ainda na parte inferior da casa, temos um escritório já mobiliado, lavabo e área de serviço. Toda a parte superior da casa possui piso térmico, rebaixo em gesso com luminárias embutidas e é distribuída da seguinte forma, sala de TV com lareira e sacada, quatro amplos dormitórios sendo uma suíte master com banheira de hidromassagem e closet. A parte térmica da casa possui garagem fechada para dois carros, churrasqueira e lavabo. No quintal, temos o canil, jardim, árvores frutíferas e uma bela horta para você saborear dos produtos da terra. A casa possui 298 metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos, sistema de alarme integrado, sistema de placas solares para aquecimento d'água e terreno de esquina, todo murado medindo 503 metros quadrados. E aí, gostou desta opção? Quer mais informações? Acesse o nosso site ou entre em contato através do WhatsApp, prefixo 49 988887770. Bruna Nogueira Imóveis, o seu sonho é o nosso compromisso.